Olá, Luana! Tudo bom, Luana? Vamos lá! Olá, doutor! Fiquei com os lábios inchados e fui ao médico alergista. Ele acha que não é angedema hereditário porque não tem um caso na família. Não é bem assim. Há casos de pacientes que não tem ninguém na família com angedema hereditário e que tem o angedema, tá? Então, não é assim. Lógico que eu não quero questionar o colega, mas novos estudos estão demonstrando isso, tá bom? Mesmo assim me mandou fazer os exames para termos certeza, que eu acho ótimo, Luana. Quando fui ver o valor de tudo, eu desisti porque ia sair muito caro. Minha suspeita, caso eu tenha isso, deve ser o adquirido. Gostaria de saber se tem uma alternativa mais barata que eu posso fazer para saber se tem essa doença. No caso, o adquirido. Vi o vídeo, mas fiquei meio confuso a respeito do qual fazer. Muito obrigado. Então, eu acho que eu conversei com... O primeiro a responder foi o Daniel. Eu fiz um resumo completo, Luana. Se você for logo assistir a nossa live, desde o início, você vai ver um resumo completo dos tipos de angedema, idiopático adquirido, hereditário e também causado por medicamentos, né? Que produzem braticinina, por assim dizer. E ali responde tudo o que você está me perguntando. Só que como é que a gente vai, de alguma forma, tentar personalizar essa sua resposta, essa sua pergunta aqui? Ter uma resposta mais personalizada. É difícil, Luana. Se o médico pedir os exames todos, o que você precisa fazer? Porque ele deve estar tentando entender qual o tipo de angedema. E, realmente, o angedema hereditário, a gente... A primeira coisa que a gente pede para saber se é angedema hereditário ou não é a dosagem do C4. Então, quando o C4 vem normal, não é nem hereditário nem adquirido. C4 é um exame do complemento C4. Quando o C4 vem normal, então a gente pensa idiopático ou causado por uso de medicamentos como captopril, enalapril, lisinopril e outros remédios que produzem braticinina, que estimulam a produção de braticinina. Ou pela deficiência do fator do uso de coagulação, por distúrbios do fator do uso de coagulação. Tá bom? Então, a gente pensaria nesse caso. Quando o angedema, ele é sem urticária e o C4 vem normal. Quando o C4 vem alterado, aí a gente tem que investigar. Não tem jeito. Tem que investigar tudo. Tem que investigar a dosagem do inibidor de C1 esterase qualitativo. Tem que investigar a dosagem do inibidor de C1 esterase quantitativo. Tem que dosar o C1Q. Tem que dosar C3, C4, CH50. C3, C4, CH50, que é complemento total. Você precisa também investigar doenças autoimunes. Entendeu? Fazer várias dosagens. Você precisa investigar neoplasias, cânceres. Você precisa investigar doenças do sistema... doenças linfoproliferativas do sistema linfático e também sanguíneo. Você precisa realmente investigar isso mais profundamente, Nona. Mas o primeiro exame a ser feito é realmente o C4. C4 é que é o divisor de águas. C4 normal, pensamos em angedema idiopático, quando o angedema é sem urticário. Pensamos em angedema idiopático, alteração do fator 12 de calculação e angedema provocado por medicamentos. Tá bom? C4 alterado, aí a gente pensa, então, angedema hereditário funcional, qualitativo, quantitativo... Qualitativo, não. Quantitativo e angedema adquirido. E angedema adquirido, o céu é o limite. Muita coisa pode ser angedema adquirido, desde doenças benignas como doenças mais graves. Tá bom, Nona? Obrigado pela sua pergunta. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau.